Rapaziada, hoje a gente tá com um vídeo um pouquinho diferenciado aqui, mano. Hoje a gente tá com o Gol G6 nas mãos, né? Esse daqui tá rebaixado na suspensão à rosca. E, rapaziada, muitos de vocês vão ter essa dúvida, mano. Vale a pena ter um Gol G6 rebaixado? Hoje a gente vai sair nesse vídeo, mano. Vamos gravar esse videão aí com o Gol G6. Tá usando a suspensão à rosca, a roda tá rosa. E é isso aí, rapaziada. Vamos saindo no carro ao vlog? Espero que vocês curtam demais, mano. Golzinho tá bala, rapaziada. Se liga. Então, hoje vai ser esse conteúdo. Bora sair no aquele carro ao vlog monstro. Então, rapaziada, estamos com o Gol G6 na mão aqui, fi. Você é louco, chavinha. E hoje a gente vai falar aí... Se vale a pena aí ter um Gol G6 rebaixado na suspensão à rosca. Você é louco colocar o cintão aqui? Rapaziada, estamos gravando alguns conteúdos aí com o Gol. O parceiro deixou na nossa mão aí. E isso é louco, velho. Vamos saindo aí de boinha. Cara, muitos de vocês devem ter essa pergunta em mente, né? Cara, eu vou comprar um Gol G5 ou um Gol G6. Eu tenho um Gol G6, tô pensando em rebaixar. Será que vale a pena? Será que é da hora? Será que é confortável? O que você acha, cara, sobre isso? Mano, então esse vai ser o conteúdo. Já peço pra vocês deixarem um like. Vamos se inscrever no canal. Ativando o sininho, compartilhando o máximo aí os vídeos. Que fortalece demais a gente nessa caminhada. Mano, tem que tomar muito cuidado. Que o Golzinho aqui dele tá rebaixado pra caramba. Tá mais baixo. Muito mais baixo que o Polo. Então tem que ir com cautela, cara. Pra não pegar nos buracos e tudo mais. Mas, rapaziada, eu vou falar pra vocês, mano. Ele já tá com... Faz um tempo já com o Gol G6 rebaixado na suspensão à rosca. E eu falo pra vocês, mano. Muito top, cara. Muito confortável. Será que vale a pena rebaixar o Gol G6? Rapaziada, eu falo pra vocês que vale muito a pena. O carro fica muito mais top. Fica muito mais lindo. Na verdade, qualquer carro aí que você rebaixa, né? Ele tem aquela tonalidade de mais top aí, né? Então chama muita atenção, pai. Então vale muito a pena aí, tá ligado? Você está... Você está pegando o Gol G6 aí e tá rebaixando. Isso é louco, mano. Isso é louco. Tá um pouquinho à noite, então vai pegar um pouquinho à... Vai pegar um pouco à noite aí pra vocês verem também como que é o painel. Também do G6 aí e tudo mais. E isso é louco, mano. Tô curtindo demais o projeto. Projetinho no Gol. Super confortável. Mano, vale super mega a pena você estar mexendo na sua inspeção do seu Golzinho. Fica louco. Mas é só o Gol G6, ó, que fica da hora? Não, rapaziada. Gol G5, Gol G4, G3, G2. Mano, rebaixar do bagulho e ficar brabo, hein? Só quem tem sabe como fica top. Isso é louco, mano. Isso é louco. Chama muita atenção onde passa. E vale super mega a pena, rapaziada. Eu falo pra vocês também que quando você rebaixa o carro, você começa a andar mais devagar com o carro, né? Bem mais tranquilamente. E o carro acaba consumindo bem menos combustível. Porque você anda mais tranquilo, tem mais cuidado com o carro. E acaba que o carro não acontece de ficar quebrando muito. Por conta que você anda mais com calma, com mais cuidado, né? Com cuidado dobrado também no carro. Porque você está ligado que, mano, quando você mexe ali na suspensão do carro, se você ficar andando bagaçando, passando nos buracos e tudo mais, você quebra tudo o carro, mano. Então, ajuda demais. Aí você está rebaixando porque vai ajudar a vida útil aí do seu carro a manter. Porque você é louco, cara. Você não vai andar bagaçando, passando nos buracos com tudo, quebra-mola, buraqueira. Então, ele ajuda também a você aumentar a vida útil aí da suspensão do seu carro, inclusive. Então, vale super mega a pena aí você estar fazendo algum projetinho aí no Golzinho. Fica top, mano. Fica top. E eu falo para vocês que está confortável, hein? Esse daqui ele está usando a suspensão a rosca e é super mega confortável. Esse Gol aqui é o Gol G6 2013 1.0. Rapaziada, falo para vocês que 1.0 ele já não gasta quase nada, né, mano? Agora imagina você estar dentro de um 1.0 rebaixado, andando suavinho, tranquilo. Mano, você abastece ali e esquece, esquece. Porque o negócio, a economia, fi, aumenta muito mais. Muito top de verdade, rapaziada, muito top. Vai pegar um pouco da claridade da noite, né, mano? Que está anoitecendo já. Então, vocês vão ter uma noção também de como que é o painelzinho dele por dentro aí à noite. Top demais, chama. E eu tenho em mente aí pegar outros carros, cara. Mas é bem complicado você estar pegando outros carros, né? Porque muitas pessoas não soltam na mão, mano. Tem aquele medo. Certo receio, tá ligado? E não é assim, mano. Suave, pai. Depois que o bagulho estoura, todo mundo vem. Então, rapaziada, fortalece demais essa caminhada nossa no YouTube aí, mano. Então, vale sim, rapaziada. Vale muito a pena você estar aí pegando um Gol G6 rebaixado. 1.0, cara. O combustível aí vai... Isso é louco, mano. Combustível infinito. Porque o bagulho já é 1.0, já não gasta. Imagina você andando suavinho com o carro, tranquilamente. Isso é louco. Top demais. É da hora, rapaziada. É da hora. E eu tô curtindo pra caramba, cara. O Gol G6 aqui eu tô passando uns buracos. Que suave, mano. Nossa, fica inconfortável de você ter, hein, rapaziada. Falar a verdade pra vocês. Muito confortável. Tô curtindo muito. Chama muita atenção, mano. E super vale a pena sim, rapaziada. Super vale a pena aí. Tá rebaixado nas 15. Cara, dá pra baixar bem mais. E ele tá com um projetinho aí de baixar um pouquinho mais, né. O Polo também eu vou tá baixando um pouco mais. Só que por enquanto ainda não deu aí. Pra tá fazendo um projetinho diferenciado. Mas eu vou baixar mais um pouquinho o Polo sim, velho. Baixar mais um pouquinho. Tá um pouquinho alto. Um pouquinho alto não, velho. O bagulho tá baixo, mas, né. Tá ligado. Olha o Polão chamando. Chamando. Olha o bagulhão. O Polão tá da hora, mano. Mano, você é louco. O bagulho tá da hora demais, rapaziada. E é isso, mano. Vamos de vão, filho. O Polão ali, ó. Baixo. O Polão tá da hora, rapaziada. Falar pra vocês, mano. Falar pra pedir mais. Foi o sonho que demorou, hein, mano. Falar pra você aí. Demorou demais. Pra tá chegando no bagulho. E com fé em Deus aí. Chegamos. O bagulho tá chamando. Chama. Chama. Super suave. Ó, pai. Ó, pai. Fazer o contorno ali. Fazer o contorno ali, mano. Não é volta. Você grava aí eu andando com o carro, mas depois do celular. Morou. Depois ele vai fazer um vidinho ali, um Reels. É. Aquele jeito, né. Reels, sei lá como fala. É Reels. Mas vale super mega pena, rapaziada. Você está aí rebaixando o golzinho G6, pai. Top demais. Você é louco. Chama, mano. E vamos que vamos. Então, rapaziada. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo. E é nóis, mano. Vamos daquele jeito. Vamos. E é isso. Espero que vocês estejam curtindo. Se vocês curtiram aí. E quer mais vídeo, mano. Deixa aí nos comentários. E é isso, pai. Então, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado por tudo mesmo, de coração. Fortalecendo o Igão aí, que fortaleceu o carro pra gente. Sem palavras. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo mesmo, de coração. É nóis, pai. E vamos finalizando o vídeo por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixando aquele likeão. Fortalecendo demais. A gente nessa caminhada. E... Sem palavras, velho. Sem palavras mesmo aí por tudo. Coração. É nóis. E... E... Fui, rapaziada. E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma